Oi pessoal, vim hoje gravar esse videozinho aqui bem rápido para falar para vocês um pouco sobre esse astrofito, o zuca. Ele é um cultivar, cultivar japonês, ele foi produzido em viveiro. É uma planta muito bonita, na minha opinião de muito fácil cultivo, não tenho problema com ele. Aqui, eu uso substrato bem drenável para ele. Não tenho tido problema ultimamente com as chuvas, que tem sido bastante aqui no estado de São Paulo. Ele apresenta desenhos diferentes, ele tem um padrão diferente, todas as plantas têm esse padrão diferente. Ele não tem espinhos, para quem não gosta de cacto com espinho. Ele não tem espinhos, tá? Totalmente sem espinhos. É uma planta solitária, tá? Muito florífero, já floresceu comigo várias vezes durante esse um ano e meio que eu cultivo ele. é uma planta muito bonita, tem um padrão muito bonito, tá? Eu recomendo muito essa planta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo rápido, só para falar algumas características da planta, tá? Quem gostou, deixe seu like e muito obrigado por assistir o meu vídeo, gente. Um beijo! Tchau, tchau!